Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui no Skyforge para mostrar para vocês na prática a evolução de como você conseguir sua forma divina aqui no Koja Gamer. Fala pessoas lindas, dessa vez eu estou no Skyforge no console e a TV fica desse lado, então vocês vão ver eu olhando bastante para esse lado aqui enquanto estiver jogando e mostrando. E a ideia é mostrar o Skyforge também no console, porque tem muitas pessoas que querem saber como é a jogabilidade no console, mas mostrar como é aquela evolução de como você conseguir a forma divina, porque eu mostrei isso na conversa, na teoria, na prática eu não mostrei como é que as coisas funcionam. E por que aqui no PS4 eu estou fazendo no console? Porque aqui eu ainda estou em um level baixo, não estou em um level muito alto, está aqui o Prestigio 23, é o level que eu estou, e lá no PC eu já estou 119, alguma coisa assim. Então lembra que eu falei que tem as quests? As quests você tem, você tem as quests de Bastion para fazer, que são essas aqui do mapa, deixa eu mostrar para vocês. Tem aqui as províncias que eu falei, que você vai caminhando, toda vez que tem esse triângulo azul, significa que eu tenho uma quest para fazer para eu poder ir atrás da minha forma divina. Então já andei até aqui, veja que eu tenho alguns lugares, e todo final de mapa tem um Bastion, eu parei aqui, então teoricamente eu tenho que fazer essa Ardus Monastery, para eu poder continuar em busca da minha forma divina, até lá embaixo o Filomenas, e esse Bastion aqui eu já tenho algumas missões. Veja que eu já desbloqueei quase que esse Bastion todo antes da forma divina, eu posso vir até aqui, e aí ele vai me dando quests, que aqui já tem a quest list que eu já mostro para vocês, mas o que eu quero mostrar aqui é nesse outro Bastion, que eu já terminei de certa forma, aqui, e eu não consigo ir além daqui, esse aqui é o último lugar que eu consigo ir no Bastion, então eu pego aqui a quest list e vou ver as missões que eu tenho, então eu tenho as missões de Bastion, que pode ser missões de aventuras, que é aqui ó, como essa aventura ó, Pantheon Plateau, que é Roots and Spores, que é você completar a adela com Island Adventure, né, você fazer. Você pode completar ela fazendo a aventura, ou skipando a quest, eu tenho 44 desses simulators, eu não vou skipar, eu vou fazer até para mostrar para vocês como é que é, que depois eles sobem aqui, né, saem daqui. E aqui são as, né, as tasks ou as tarefas prioritárias que você tem que tá fazendo. Tá aqui ó, completar o Bastion, então eu posso marcar ela para ela aparecer no meu mapa, no meu mapa aqui ó, Battle for Pantheon Plateau, né, tá aqui do lá embaixo do minimapa, vamos fazer a quest para vocês entenderem aí ó. Então eu vou por aqui só até para vocês entenderem ó, Adventure, e dou Join, e eu vou lá fazer a quest. Sempre que possível eu vou tá skipando os vídeos, que nem eu fiz agora, tá, vamos começar fazendo a jogabilidade, embora eu esteja com a roupinha de paladino, eu tô de Cryomancer jogando, e o importante é, toda vez que você liberar uma classe, ou você tiver com uma classe nova, o ideal é que você libere todas as habilidades. Vai ter uma quest chamada Caminho do Cryomancer, né, no caso, se você tiver de Cryomancer, Caminho do Paladino, ou Caminho do Lightbinder, né, e toda vez que você completar 100%, além de você ganhar um troféu dentro do console, você ganha todas as habilidades. Isso é muito bom para você não ter que ficar upando ela depois, e caso você queira mudar de classe em determinado momento, ela já está meio que upada, né, todas as habilidades vão estar upadas, tá, esta é a ideia. Então eu vou fazer aqui a quest, a hora que estiver pronto para terminar, se for o caso eu mostro de novo, se estiver sendo rápido eu vou deixar ela inteira aí, para vocês verem, e vou fazendo comentários aqui. Vamos indo. Eu posso colocar montaria dentro da masmorra, ó, né, ou dentro da adventry, para poder fazer a paradinha. Não é que o jogo é fácil, hein, gente, é que eu estou fazendo quests em lugares que eu já passei, que são de levels mais baixos, então elas são mais fáceis, tá. Ó lá, tem a quest marcada, Orchilion, que é essa Alakur Island que eu estou fazendo agora. Esse é tipo a O.E., né, você vê que você mata tudo em volta. Quando você usa essa skill. E eu estou pegando essas esferas, essas pokebolas aqui, porque elas me dão um ponto de conhecimento para eu ir upando, que eu também expliquei isso na prática, mas eu não mostrei como é que é. Pronto, ó lá. Vamos ver se ele vai dar complete quest agora, ou se eu fiz alguma coisa de errado. Ó lá, ele deu complete quest, ó, ela sumiu de lá. Aí eu dou direcional para baixo, completou. Se eu quiser ver, existem algumas quests que são essas aqui, ó, do Bastion, que a hora que você entra nessa área, você vai fazer várias quests, né. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu entrar. Então, essa aqui é uma área de quests, tá, e eu vou tentar mostrar aqui o mapa para vocês. Então, tudo isso daqui, ó, é quest, tá, tudo isso aqui que é quest. Então, o que que eu tenho nesse Bastion aqui, eu tenho algumas quests para serem feitas, que são essas aqui, ó, que são essas quests aqui, ó. Eliminar Nagurus em The Lumber Forest, eliminar Orimidi em Lumber Forest, Tarus e Arus em Lumber Forest. Eu posso, o que? Eu posso também, de novo, esquipar essa quest, acabou, terminei esse Bastion, ou eu posso fazer essa aventura que foi o que eu fiz, eu cliquei aí e fui. Então, o que que eu faço, ó, tá vendo esse Tarus aqui, ó, em roxo? Eu tenho que ir para ele, e é um dos lugares que eu vou finalizar a quest aqui. Tá, 600 e... 600 metros. E, ó, aqui no canto direito da tela, você vê, ó, Lumber Forest, o que você tem que fazer, ó. Existem várias quests, você pode ignorar todas essas quests para fazer de uma única vez essa quest aí, que tá listada, e com isso você completar o Bastion e continuar upando para você conseguir sua forma divina. Aí, esse é o Tarus, ele é tipo um boss, né, ou um mob elite, se você for falar, tipo, isso do WoW, né. Olha lá, matei o Tarus, e aí agora eu procuro, ó, Nagurus, Ormide, Warus. Vamos procurar, é só girar aqui, que você vai procurar algum roxinho, vai te mostrar. Ou, você também pode... Olha lá o Arus, ó, tá a 567 metros, vamos pra lá. Ah, esse aqui já é nível 10, ó, esse Arus. Ele tem 10 de vida, né, tem vida pra dedé, ó. Olha lá, então agora tem o Ormide e o Nagurus, ó lá, 853 metros e 972 metros. Vamos por lá. Quando você estiver jogando, né, o Skyforge, toma cuidado quando você pular, porque você pode cair em alguns lugares e ficar stuck it, que é travado. E aí você tem que usar como se fosse uma pedra de regresso, tá, pra poder te liberar. E eu arrisco sempre e eu fico travado quase que 80% das vezes. E aí eu tenho que usar pedra de regresso, caramba. Mas fica atento, porque isso pode acontecer, é um bug que tem no jogo. Tanto no PC quanto no console, tá. E você tá curtindo? O que você tá achando aqui desse ensinamento que eu tô passando? Essas informações? Tá curtindo? Apoia aí o canal, se inscreve aqui pra ajudar, seu lindo. Ou deixa um comentário aí embaixo pra gente poder conversar e saber o que você tá achando, tá. Agora só falta um. Esse Nagurus aqui. Olha ele aqui. Eu indo pro lugar errado. Eu faço esse redemoinho de gelo. E venho pra dentro. Pro mob poder tomar dano. Ah, foi. Completei a quest do Bastion, eu dou pra baixo. Clear the Catacombs foi feito. Então se eu vier agora aqui, ó, nas quests, ele vai dar, ó, Receive Quests do Bastion, né. Que eu vou ter que dar Complete aqui. Aí, ó, ele vai me dar novas quests do Bastion pra eu continuar fazendo. E aí se eu der Quest List, ó lá, mais quests e aí você vai upando. Além disso, você tem as quests pra fazer, como eu tinha dito aqui, ó, da capital, que é a Catedral, né. Você upar aqui, ó, o ritual da Catedral. Pra você ir ganhando o Might, ó, o Might, como vai subindo lá, ó. Aí na capital, lembra, a Catedral e tem o Trono do Conhecimento, ó. Eu não posso fazer o Research porque eu preciso atingir aqui um outro Rank, né, pra continuar. Então, por enquanto, não dá. Ele dá informações e tudo mais, né. Mas eu tenho que continuar fazendo aqui minhas províncias, que nem eu tinha falado, ó. E aqui as províncias, que nem eu falei, ó, tem a Facility 902, o Chris, que tem missão, tem aqui Lumber Force. Eu faço tudo porque eu peguei o Bastion, tá, pra ser feito aí. Então, eu vou mostrar aqui o ar dos Monasteries, só pra vocês verem a continuação. E aí, depois disso, a gente finaliza o vídeo, tá, seus lindos? Normalmente, dentro tem algumas missões, se é a primeira vez que você vai fazer. Você vai conversar com caras e tudo mais, né, com alguns NPCs. Eu passei rápido exatamente pra vocês não precisarem seguir isso. Se você estiver jogando, você acompanha, depois você lê aí sua Quest. E você pode ver o mapa dentro do local também, ó. O jogo também te dá armas ao longo do percurso, pra você ir fazendo coisas e ir até matando os mobs mais rápido. E aqui já é um boss, né, dessa primeira parte aqui. E aqui você vai pular no Gazer. Você vê que o jogo, ele mistura, né, tecnologia com coisa, é muito legal. Você tem que disputar tudo, velho. Não, não. E aí, já apareceu o Quest do lado, ó. Guardos Monastery. Ó lá, uma Quest pra ser feita, ó. Enquanto você tá aqui dentro. Vai ter um outro Geyser lá, ó. Vou pegar isso aqui porque é conhecimento. Pra poder melhorar. E já vão fazer outro boss. Dei um crítico aí. Ó, completou e ganhei um troféu. E aqui, ó, a gente já deve tá perto pra terminar. Era isso que a gente tava procurando. Olha, que isso, uns fantasma? Ah, vai casar eles, é. Vamos, gente. Matar a Serpente Zona Marinha aqui. Por onde os caras fugiram, não sei, mas fugiram, né? Lembrando que tem esses globos de luz aqui, ó, pra você se curar. E tem esses triângulosinhos vermelhos aqui que você pega e dá uma coisa pra você dar um dano a mais, ó. Vamos aqui ver a Quest. Feliz agora? Ela ficou absurda e fugiu. É a sua culpa. Você gosta de ruiner a felicidade de pessoas? Obrigado por me salvar. Esse homem me pediu, então eu abriu a união com a Nyad. Thais nunca permitia algo assim. Ele me matou. Nós precisamos pegar os guardas. Nós não podemos deixar esse cara alone. Ele pode machucar alguém. Ou mesmo ele próprio. Ó, adeus aí. Thais! Mistress! Thank you for taking care of her. I'm Thais, the goddess of this island. Your assistance is invaluable. I thank you from the bottom of my heart. Ayana believes I can take care of my island. I'm one of the elder goddesses, after all. Would you like to know more? That's so sup... Oh, my age? Well, that's a little embarrassing. No, no, it's all right. I'll answer you. I'm the youngest goddess in the council. We... Because... My... No... Completo a quest. Finalmente, eu dou pra baixo. Direcional, olha lá. Quest complete. Eu ganhei esses sparks. Tô com 7.600 pra eu liberar alguma classe a partir de 25.000 sparks, tá? Você não consegue comprar classes E galera, eu acho que é isso Deixa eu mostrar aqui as quests As províncias, pra vocês Entenderem Olha lá, eu caminhei mais um pouquinho E aí eu tenho que ir agora Até chegar aqui pra passar Até eu ir o lugar Ir até o final, até eu conseguir Minha forma divina, que mais ou menos você tem que estar No prestígio entre 50 e 60 Se eu não me engano Pra conseguir isso, né E aqui ó, conforme você vai indo Fazendo as quests, você vai ganhando Os itens aqui que podem vir Que você viu que eu dei aí Da caixinha, mesma coisa que a caixinha Eu já ganhei, então Daqui, novamente Você vai em quests, vê aqui o bastion Ou vai em storyline Também, pra você continuar Fazendo isso, né Vou mostrar aqui uns equipamentos agora Só pra finalizar mesmo A bag, são os itens Que você tem Aqui esses baús Você abre, você vai ganhar itens Isso aqui é alguma roupa Que eu ganhei Aqui ó, me dá mais 100 sparks Aqui É um item De personagem Isso aqui também me dá Sparks E aí se eu ver Pra eu ver se tem algum item melhor É só eu vir aqui no equipamento Meio que ele já me mostra Ó Eu tenho um item melhor aqui Pra utilizar Que é esse anel Ou essa pulseira aqui Ó, um desses dois Braceletes Beleza galera Eu acho que é isso Muito obrigado pra você Que assistiu Até o final Deixa eu ir aqui no Style Room Pra mostrar a roupinha nova Que eu consegui Que é esta Ó Né Já que eu estou de Cryomancer Eu vou manter esta roupinha aqui Pra ficar engraçado Muito obrigado pra você Que assistiu até agora Deixa um comentário Aí embaixo Acabei de conquistar outra Outra quest Deixa um comentário aí embaixo Pra gente conversar Eu saber o que você tá achando Foram úteis Essas informações Na prática aí Pra vocês entenderem Não O que que você achou Não esquece de acessar O cojagamer.com.br Que é o nosso site Que tem informações diferenciadas Que você não encontra Aqui no Youtube E as lives Live stream Eu faço live stream De terça a domingo A partir das 9 horas da noite Na twitch.tv Barra cojagamer E de sexta-feira Acontece aqui no Youtube Youtube.com Barra cojagamer Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Você sabia que o cojagora Tem um padrinho Sendo um padrinho do cojag Você pode ganhar Um mundo de vantagem Sorteios Brindes Dias de jogo Com a equipe do cojagamer E muito mais Confira mais detalhes No site Padrim.com.br Barra cojagamer Faça parte do clã do cojagamer